É mais de 18? Não tem problema não. O que eu gosto é dar putaria na tela. Consegue me ouvir? Mais de 16, na verdade. Homem não identificado na faixa dos 30 anos. Acedente com o caminhão. Inconsciente. O estado dele é grave. O motorista do caminhão não aparenta ferimento. Ah, é. Eu fui atropelado por... Dois estudantes da área também foram atingidos. No momento desapareceu. Já começamos a luta. Apoio é de extrema necessidade. Será que aqueles três sobreviveram? Ele é muito pesado. Cuidado! O cara é gordo, viado. Eu me isolei por 20 anos. Eu estou no Discord aqui. Tá. Estou transmitindo. Vocês estão vendo pelo Discord, né? Sim. Ah, tá. Beleza. O que? O que? O que? O que? Ah, eu só... Aí ele já me criou. O senhor consegue me dizer que lugar é esse? Eu não sou surdo. Não precisa gritar assim comigo. Epa, burria. A kunadja atacou. Latuk. Hein? O que foi? Pressão arterial caindo. Traz a bolsa de O negativo. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Consegue falar o seu nome? O que? Eu tô morrendo. Ah, minha vida já tinha meio que acabado mesmo? Então tanto faz. Aaaaaaah! Ah, só fico na bad por ter morrido virjão ainda. O cara morreu o vítima. O cara morreu o vítima. Ah não, cara. Aqui eu perdi a maldade, velho. Ah, miado. O cara é um bebê, miado. Não, mas você vai entender. E se deixar fácil assim, eu vou acabar dando uma apertadinha. A mão dele foi. Esse anime é mais 18 pra caralho. Eu tô nem aí. Esse horário aqui é o horário da putaria mesmo. Não, sei lá. Eu acho que reencarnei, então. Não consigo acreditar que isso tenha acontecido de verdade comigo. Poxa, que barulho foi isso? O que que foi isso? Comecei a ter que ver o que deu uma tecla aqui. Você tá no piano, filha da puta. O cara tá no piano do Chaves. O cara tocando piano 3 horas da manhã, miado. Que isso, velho? Do Chaves. O cara tá no piano do Chaves. E já fazendo filhos. Será que eu tô podendo mamar nesses peitões a hora que eu quiser? A parte chata é que nem me deixa excitado. Deve ser porque ela é minha mãe. É isso. Woody! Pra onde você foi? Rudeus! É, pelo que parece, o meu nome é Rudeus. Depois de 100 meses, eu já tô entendendo bastante dessa língua deles. Talvez porque eu seja uma criança, eu consigo aprender as coisas ridiculamente rápido. Mano, então ele lembra de tudo. É isso? Da outra vida dele? Tá louco? É, sim. Cara, mas eu tenho uma teoria que realmente isso é real, mano. Sabe por que todo neném nasce gritando? Por quê? Porque a gente morreu. E a gente fica tão desesperado que a gente já nasce gritando de novo, porra. Eu tenho a teoria que é exatamente isso aí, cara. E eu já tinha, uma vez que eu fumo, uma vez eu fumei uma, eu fumei uma maconha, ó. Uma vez os moleque que tava comigo, eles fumavam tanta maconha e eu ficava maconhado de tabela. Aí ficava me batendo umas brisas dessa aí, ó. E viajou, chapou, nada a ver, velho, nada a ver. É real. A gente nasce gritando porque a gente renasceu, porra. A Lilia é a empregada. Abençoada por Deus e bonita por natureza. Te achei, Rude. Você não devia sair andando por aí, meu filho. E isso não é pra usar na cabeça. Aconteceu alguma coisa, Lilia? Senhora Zenith, eu não sei bem como te dizer, mas... Olha, talvez o mestre Rudeus sofra de algum tipo de... Ah, não é nada não, senhora. Falou pra mim, por que você tá tão na defensiva? Ela já pegou a maldade de beijar. Ele nem sabe o que tá acontecendo. E é safado. Tem razão. Puxa, eu nasceu taradão de pau duro, velho. Mas que vista maravilhosa. Eu só tinha visto fotos assim. É a Europa mesmo, eu tinha razão. Mas ainda assim... Lilia, pode fazer um favor pra mim? Ainda é muito rural por aqui. Maravilha, então você cuida do resto. Não tem energia e nem gás. Em que ano a gente tá? Posso até ter renascido, mas eu ainda queria jogar computador. Mas o quê? O que ele tá fazendo? Ah, merda. Morreu. Aí, ó. Agora mais um que acredita na terra plana aí, ó. Pronto. Nasceu mais um terra planista. Não é pra mexer com as pessoas que acabaram de bater a cabeça. Você sabia disso? Mesmo depois disso, ele nem tá chorando. Pronto, pronto. Por via das dúvidas... Uma magia pode fazer a dor ir embora. E é o Harry Potter? O poder divino é rico e dele provém. Ah, você tá de direção com a minha cara. Essa é a versão desse país do beijinho pra Sarai? Será que meus pais são uns nerds malucos? Será que o guerreiro se casou com a clériga? Curando. Oh, a animação é pica, tá? Maneira a animação, tá? Mano, esse aí eu acho que... Você não sabe, mas a mamãe costuma... De todos os recais. Recais? O que é um recai? Izecai. É quando você morre e nasce outro mundo. Ah, Izecai. Vai ser uma grande aventureira. Que que foi, Zenith? Eu ouvi um barulho. Amor! O Rudy caiu de cabeça no chão. Calma, mulher. Respira. Ele é uma criança. Cai de vez em quando. É normal. E se ele se machucar, você pode cuidar dele também. Mas e se ele se machucar muito e a minha cura não for o suficiente pra ajudar ele? Mozão, vai ficar tudo bem. Isso agora com certeza confirma. Essa não é a Terra. Esse é outro mundo. Caralho. O mundo de espadas e magias. Celo, castou voador alado de rá? Aí não. Aí não. Eu já consigo ficar de perigo agora. Eu quero fazer magia. Magia. Castou alado de rá. Falando isso, até o macaco fica empolgado. Eu quero tentar fazer eu mesmo agora. Mas não tem muita coisa que eu consiga fazer por enquanto. Ah? 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 Mano, eu acho que eu já sei. Eu já vi esse TikTok desse anime, mano. Ele vai tentar desdobrar a água, não é? É, ele aprende isso logo no primeiro episódio. Ah, tô te falando. Acho que eu já vi um TikTok desse anime. Cala aí. Nossa. Ah, achei que ele ia ficar preso. Ih, que livro de magia. Ah, não sei ler. Acho que preciso aprender a ler primeiro. Mais um ano se passou. Mesmo só com cinco livros, e com o Paul lendo pra mim às vezes, eu consigo ler mais ou menos agora. Mesmo assim, eu duvido que ele imaginasse que um bebê ia conseguir entender o que tem nesses livros. Cacetada, que livro incrível. O Manual de Magia. Eu já vi algumas coisas assim na minha outra vida. Tem dois jeitos de ativar magia. Encantamentos ou círculos de magia. Parece que os encantamentos estão na moda hoje em dia, pelo que eu entendi. Tem muita informação. O que me deixa meio cabreiro é que de acordo com isso, a quantidade de mana é definida nas pessoas quando elas nascem. Tô preocupado. Eu não acho que meus genes vão me ajudar muito nisso. Acho que não faz mal nenhum tentar. Ah. Ah. Que a proteção da água esteja nos lugares que eu busco por ela. Eu convoco uma límpida e borbulhante corrente aqui e agora. Bola de água. Ó. Mano, eu vi esse ali no TikTok. Eu também. Eu vi essa parte aí, ó. Eu tinha até salvado. Parece bom o manuel ali. Ela não devia sair voando? De novo. É como praticar combos num jogo de luta. Concentra. Imagina a sequência inteira na mente. E então só vai. Mas eu nem falei o encantamento ainda. Mas eu nem falei o encantamento ainda. Todo mijado. Eu já falei pra vocês na vez que eu sonhei que eu tava enchendo um caminhão de brito e caguei na roupa. Já falei? O meu sonhei que eu tava enchendo um caminhão de brito e caguei na roupa. O meu sonhei que eu tava enchendo um caminhão de brito. Moleque, eu acordei com a vontade de cagar, viado. Eu sou muito velho pra fazer xixi na calça. Que bosta. Que bosta. Caramba. Eu fiz meus experimentos por um tempo e aprendi muito. Esse livro é muito básico. A mana cresce quanto mais você usa. E magia funciona sem encantamentos. Acho que não dá pra acreditar em tudo que se lê por aí. Mas se é tão fácil assim, qual o sentido de ter encantamentos? Talvez os encantamentos sejam um jeito de deixar a magia automática. Eles fazem todo o resto por você e aí você só precisa se preocupar em uma magia só. Se é assim, é um grande avanço pra eles. Primeiro, são fáceis de ensinar. Só precisa de um encantamento pra conjurar. Então, conforme foram ensinando magia, com o tempo começaram a perceber que encantamentos eram necessários. E segundo, parece conveniente. Magias de ataque sempre são usadas em combate. E dizer o encantamento é mais rápido do que fechar seus olhos e focar na magia. Caramba. Olha, Rude, acho que tá na hora de você dormir. Ah, amor! Eu não aguento mais! Ah, mulher, mas eu só tava começando! Ah! Ah! Oxê. Minha mana aumentar é um outro mistério. Caralho, Jardim. Eu não conheço. Esse é o único agente que você, tipo, não tem essas gracinhas de japonês, tá ligado? Isso é mais, tipo, abrasileirado. Ah, percebeu? É bem mesmo, mano. Não tem essa... Ai, mas tem que passar! É. Caralho. Ela pode aumentar conforme eu cresço. Não tem essas frescuras, não. Esse cara é foda, hein? Talvez usar magia quando criança aumente drasticamente o meu máximo. Ah! Também tem a chance de eu ser o único. Não posso descartar isso. Ai, eu tô começando a curtir isso. Opa! Vamos com calma aí. Manera, cara. Se essa hipótese estiver certa, só tem uma coisa que eu posso fazer. Treinar o máximo possível enquanto eu ainda tô crescendo. Beleza. Mas, como que eu faço pra sair voando? Caralho. Seu tijacé é voar já, véi. Vem. Faço o bico. Vamo lá. O que foi isso? Daora, eu consegui! Finalmente eu entendi como isso aqui funciona. Essa magia é assim. Criar, ajustar o tamanho, ajustar a velocidade e por fim ativar. Esse é o processo que ela sente. Pelo menos eu acho que é assim, sabe? Eu não ajustava a velocidade. Então ela não ia pra lugar nenhum. Caralho, véi. Se eu morrer e renascer num país de magia e meu pai for tipo o blusão, viado, eu vou ficar muito puto. Eu juro pra você, véi. Eu juro pra você, véi. Aí o Gabriel Monteiro vai te roubar. Eu juro pra você, véi. Eu vou ficar muito puto, mano. Eu vou ser um renegado, véi. Eu já tenho bastante mana agora. Tá na hora de tentar as magias intermediárias. Deixa eu ver. Maleável espírito da água e princesa das correntes que fluem pela terra. Leve embora tudo e todos com o seu grande poder. Fluxo da corrente. Mas que merda foi essa? Mas, peraí. O que que tá acontecendo aqui? Rudy! Rudy! Você tá machucado! Não. Será que foi um monstro? Mas não era pra ter monstro por aqui. O que que é isso? Rudyzinho! Você leu esse livrinho em voz alta, foi? Assustador! Que olhar é esse? Talvez as crianças que usem magia sejam perigosas demais e todas sejam mandadas para um tipo de inquisição. Eu não quero ser queimado vivo! Eu não quero ser queimado vivo! Me desculpa, mãe. Você ouviu isso, amor? O nosso garotinho é um gênio! Mas olha só, isso aqui era magia intermediária. Vamos contratar um doutor de magia pra ele agora! Não, peraí, peraí. A gente nem ensinou ele a ler ainda. Ela viu que o nosso bebê vai crescer pra ser um grande mago! Mas, mulher, a gente prometeu que se fosse um menino, ele ia ser um espadachim. Ah, mas ele já faz magia intermediária com essa idade! Promessa é dívida, nem vem que não tem. Ah, queridão, você quebra suas promessas o tempo todo! Essa discussão não tem nada a ver comigo. Do que você tá falando? O seu tio vai ser roubado. Seu tio vai ser roubado, mano. Ele vai ser tipo eu, mano. Faço live na Nimo, na Kik, na Twitch, no YouTube. Gravedita. Gravedita. Pô, jogo Free Fire, canto, faço tudo muito mal, mano. Mas... Será que o Davi vai ser um super espadachim igual eu, mano? Rato virado... Amorzinho, não é bom discutir na frente do nosso bebê. Eu tô de acordo. Então eles decidiram contratar um tutor de magia pra mim. E mesmo só brincando de espadinha em casa o dia inteiro, o Pão é um cavaleiro encarregado de cuidar dos... Tinha que ser mulher, né? Esse anime aí é dois tipos punheteiros. Você pode contratar um tutor pra uma criança como eu. Mas esse lugar aqui fica onde Judas perdeu as botas. Quem vai ser o doido que vai aceitar vir pra cá? Fiquei até preocupado, mas eles acharam um tutor bem rápido. Meus pais achavam que um aventureiro aposentado, fim de carreira, ia se candidatar pro cargo. Então eu já tava imaginando o mestre dos magos, um Dumbledore, um Gandalf, sei lá, um arcanista veterano que fosse a imagem viva de um mago. Meu nome é Roxy Migurdia. É um prazer conhecer vocês. Que que é isso? Esquece a barba. Parece que nem pentelho sequer ela tem. Ela deve ter saído do ensino médio agora. Lolita, com um olhar de desprezo e antissocial, a tríplice coroa da perfeição. Eu quero me casar com essa mulher. O que é isso? 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 Mas você é muito, muito... Ela é bem baixinha. Olha quem tá falando. Acho que esse assunto é um pouco complicado. E olha que eu nem tava falando dos peitos dela. Então, onde é que eu posso encontrar meu futuro aluno? Ah, ele tá bem aqui. Ai, isso acontece às vezes. Pais idiotas que pensam que o filho é um gênio só porque ele tem algum talento que apareceu mais cedo na vida. Roxy, a gente consegue... Eu vi. Pode repetir? Nada, não. Eu só não acredito que essa criança vai ser capaz de compreender a complexa teoria da magia. Não se preocupe. O nosso pequeno Rudy é um gênio sem que... Eu já entendi. Eu vou dar o meu melhor. Mas... A gente vai fazer isso aqui fora? Mas é claro que a gente vai. Generalizando, só existem três tipos de magia. Magia de ataque, magia de cura e magia de invocação. Cada uma delas é dividida em sete rankings. Básicas, intermediárias, avançadas, santa, real, imperial e deus. E pra usar cada ranking de magia diferente, você precisa de mana. Você fica nervoso quando fica perto pra fora. Seja a mana que você tem ou então a mana que... Tem alguma coisa errada? Não. Vai explicar. Então tá legal. De qualquer modo, eu vou começar uma demonstração de um encantamento. Presta atenção em mim. Você precisa falar o encantamento? Mas é claro que sim, ele é fundamental. Foi o que eu pensei. Que a proteção da água esteja nos lugares que eu busco por ela. Eu convoco uma límpida corrente aqui e agora. Bola de água! Ah, então ele conjura magia só falando. Moça, a minha mãe deu muito duro cuidando daquela árvore. Então eu acho que ela vai ficar pistola. Hã? Putz, então isso vai deixá-la pistola? O poder divino é rico e ele alimenta a vida. Ele dá a força pra se levantar novamente àqueles que perderam seu vigor. Cura! Uh, carambola! Você consegue usar magia de cura também? Sim, em nível intermediário. Isso é incrível, você foi incrível! Não, não. Qualquer pessoa com um cérebro consegue fazer esse treinar o suficiente. Ficou envergonhadinha. Agora tenta você. Mano, ele podia só mandar a bolinha do nada. O Manual de Magias não menciona magia sem encantamentos em lugar nenhum. Eu tenho usado eles sem pensar. Mas talvez isso seja um tabu. A Roxy disse que eles são necessários também. Então acho uma boa usar eles por enquanto. Eles podem ser importantes. Que a proteção da água esteja nos lugares que eu busco por ela. Ah, xereca! Toma! Eu nem falo. A árvore dela. Hã? Hã? Roxy! Não use as minhas árvores como seus alvos! Oh, pela deusa! Parece que eu estraguei tudo logo de cara. Acho que vou ser demitida amanhã. Eu peço desculpas, professora. A culpa foi toda minha. Que droga. Faz 20 anos que eu não tenho uma conversa decente com alguém. Eu não sei mais o que dizer no momento. Ô, mano, ele era tipo um gordão sad boy mesmo, viado? Era, mano. Ah, então ele era tipo aqueles caras que ficam no Discord o dia inteiro caçando novinha. É, e punheteiro também, tá? Ah, entendi, mano. Ele era gordão. Tô como esse. É, ficava no Discord o dia inteiro. Peraí, eu já fiz isso milhões de vezes. Peraí. Gordão que usa óculos, tem barba, fica no Discord o dia inteiro, tem namorada no Abotel. Tá vendo, viado, era por isso que eu não queria assistir esse lixo com você. Por que você quer ver o gulho? 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 E essa menina é velha, tá? Eu sou muito grata, mas eu não tenho nada pra oferecer em troca. Ah, não, não seja boba. Vamos, agora vamos entrar. Você também, Rudy. Tá. Achei que ia aparecer só a cena do sexo. Que maravilha. Dá na hora de começar a festa de boas-vindas da Roxy. É como um sonho. Um sonho que começou quando eu morri naquele acidente. Não. Mesmo se for isso, eu não tô nem aí. Nesse mundo, até alguém como eu pode conseguir. Se eu viver e me esforçar como qualquer pessoa, me levantar quando eu cair e continuar em frente? Talvez eu consiga. Talvez até eu consiga. Até um desempregado imprestável como eu tenha uma segunda chance na vida. Nasceu bonitinho ele, né? E consiga levar a vida a sério. Né? E é fácil, né, viado? Caralho. Que anime maneiro, viado.